Em que saudade que eu tenho de ter saudade, saudade de ter alguém que é vista e não existe? Sentir-me triste só para me sentir tão bem, eu levo sentir-me bem, só para eu andar tão triste. Quero destino, eu não creio destino, e o que eu falo é o que eu falo melhor. Porque está o bem sem sequer ter sentido, senti-me comigo a manter a sensibilidade. Ai que tristeza esta minha alegria, que alegria esta tão grande tristeza, esperar que um dia eu espere mais um dia. Eu, quando venho e que quis-te-me presente, ai que saudade que tenho de ter saudade, saudade de ter alguém que é vista e não existe. Sentir-me triste só para me sentir tão bem, eu levo sentir-me bem, só para eu andar tão triste.